Primeiro nós chamamos o Douglas Magalhães, é ele que vem nos atualizar. Douglas Magalhães, boa tarde Douglas. Boa tarde Claudio, boa tarde Coronel Yunus, amigo telespectador do Tolerância Zero. A Rádio Patrulha apreendeu três armas nas últimas 24 horas. A primeira operação aconteceu na Avenida Hermes Fontes, um carro trafegava em alta velocidade, os policiais seguiram o carro e fizeram a abordagem. Nada de ilícito com o motorista, documentação do carro tranquila, mas só que dentro do veículo, duas pistolas, uma 9mm, outra 380. O motorista foi trazido aqui para a central de flagrantes. Já no bairro 17 de março, na rua 37, os policiais estavam fazendo uma ronda quando notaram que um homem caminhava apressadamente segurando alguma coisa na cintura. Os policiais partiram para a abordagem. Ele jogou o que estava na cintura no hall de uma casa. Os policiais foram olhar o que era uma arma. Um revólver calibre .38, cano longo, que foi apreendido. O homem também foi seguido e detido pelos policiais, trazido aqui para a central de flagrantes. Olha Claudio, há poucos instantes aquela viatura é da Choque, olha só. O pessoal da Choque apreendeu um homem com 700 gramas de maconha lá no Fernando Collor, em Nossa Senhora do Socorro. Informação é que o homem estava traficando a droga. O comunicado foi feito ao pessoal do batalhão de Choque, que fez a campana e deu o flagrante. Ele foi trazido agora há pouco aqui para a central de flagrantes. É com você Claudio.